Semana passada encontrei uma câmera de brinquedo na minha casa Uma versão de uns 20 reais de uma câmera de verdade, achei que nem funcionaria Mas então eu virei e percebi que a minha esposa tinha dado as crianças uma memória de brinquedo E que havia realmente fotos salvas na câmera Meu filho mais velho tem 8 anos e eu não esperava encontrar fotos incríveis Mas na realidade elas estavam excelentes Fotos de uma planta, fotos de um pé, de comida e algumas fotos do jardim Mas o que mais me interessou foram as selfies Meus filhos são pequenos, não tem celulares, não possuem Instagram, apenas conhecem a internet Mas ao ficarem a sós com a câmera tiveram um instinto de fazer selfies Eu fiquei pensando nisso por vários dias Segui pensando no meu filho caminhando pela casa e tirando fotos das coisas que ele pensou que valeriam a pena E ele naturalmente pensou, tenho que tirar uma foto minha? Ele queria ver uma foto de si mesmo Mas também me questionei se há algo mais profundo no desejo de tirarmos uma selfie O que realmente estamos tentando dizer ao mundo quando nos colocamos na câmera? Nós seres humanos, especialmente nessa era digital, tiramos muitas fotos O Google informou que todo dia androids tiram 93 milhões de selfies Uma pesquisa mostrou que jovens de 18 a 24 anos dizem que a cada 3 fotos tiradas, uma selfie E o estudo foi revelado que alguns tiram mais de 8 selfies por dia O que nos faz querer tirar fotos de nós mesmos? O que queremos que o mundo veja, afinal? Oi, sou Ian Cabreira, cinegrafista e contador de histórias na Califórnia As selfies nascem dos avanços tecnológicos Nós não estamos falando de autorretratos Que é de onde vem o nome Queremos que as pessoas nos vejam como somos da maneira que queremos nos apresentar a elas Há muita vulnerabilidade quando você é fotografado Temos uma expectativa de nós mesmos E a razão por que tiramos selfies É que muitas vezes queremos ter o controle Queremos dizer, olha, é assim que eu me vejo E você sabe Eu sei porque sou eu dizendo que eu pareço com isso Robert Cornelius foi o primeiro a virar a câmera para si mesmo em 1839 O que pode ser considerada a primeira selfie do mundo É, mas de certo modo, guardar uma imagem de si mesmo para sempre é uma prática ainda mais antiga Existe uma longa trajetória de autorretratos na história Rembrandt, Picasso, Frida, Monet, Van Gogh e Andy Rojo Fizeram um ou vários autorretratos Depois de Van Gogh cortar sua orelha, ele pintou um autorretrato mostrando sua orelha enfaixada Os autorretratos de Picasso também mudaram ao longo de sua carreira Quando eu ligar a câmera em mim mesmo Quando eu tirar essa selfie Eu quero que você veja a foto de mim que eu vejo Quando a gente tira a selfie com o nosso telefone Nós dizemos, quero que me veja Mas quem queremos que nos veja E o que realmente queremos que eles vejam sobre nós O que estamos tentando revelar Estamos interessados em nos revelar a nós mesmos Não só com palavras, mas também visualmente E qualquer um que mexa com as mídias sociais teria dificuldade em ir embora E não ter a impressão de que nós queremos que as pessoas olhem para nós O que me motiva quando me ponho na frente de uma câmera É poder capturar o momento no tempo E poder fazê-lo de uma maneira que me retrate Da forma como eu quero que me vejam E a gente tem esse desejo profundo de nos revelarmos aos demais Com palavras, com a nossa aparência Queremos dizer Eu quero que você me veja Talvez parte desse desejo esteja fora do lugar Ou não seja virtuoso Mas há algo bom no nosso desejo de revelar aos outros quem somos É um desejo de ser reconhecido e visto como somos Alguns têm a noção de um Deus impessoal Desinteressado em nosso olhar Ou desinteressado em se revelar para nós Mas se nós temos esse desejo de sermos vistos e reconhecidos Por que dizer que Deus não tem ao menos o mesmo desejo Ou um desejo ainda mais forte de que olhemos para Ele A verdade é que Deus deseja muito se revelar a nós De uma maneira muito mais profunda que somente um autorretrato É, mas parte do problema é que somos humanos E só podemos ver e compreender com olhos humanos Uma mente humana e um coração humano J.R.R. Tolkien, o escritor católico inglês, disse Viemos de Deus e inevitavelmente os mitos tecidos por nós Ao mesmo tempo em que contém erros Também refletirão um fragmento lascado da verdadeira luz A verdade eterna que está com Deus É como se Deus estivesse esperando que paremos um pouco Para considerar que Ele quer nos revelar quem Ele é Termas e Música 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 A CIDADE NO BRASIL